E aí, torcedor do Palmeiras? E aí, família? Tudo verde com vocês, né? Tudo tranquilo, tudo na paz. Palmeiras vence o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Ceará no Allianz Parque por 3 a 0. Um resultado importantíssimo dentro de campo, né? Com tantos desfalques que o Palmeiras se encontrava hoje, uma situação delicada. O Abel tendo que improvisar vários jogadores, né? A gente ali com uma zaga que a gente não estava acostumado. Uma zaga que não comprometeu hoje, né? Com a entrada hoje do Emerson Santos e também do Renan. Vamos falar sobre essa partida. Queria pedir o apoio de vocês nesse vídeo. Deixa muito like, vai. Teve vitória do Palmeiras, teve goleada. Pra mim, 3 a 0 já é goleada. No momento que nós vivemos aí de tantos resultados ruins, tantos empates, eu tô comemorando até o 2 a 0, já tô achando que é goleada, né? Então já tô comemorando aqui, tô iludida. E deixa muito like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, que eu tô sempre trazendo informações do Palmeiras, tá? E é isso. É, vamos falar, vamos falar do jogo do Palmeiras hoje, né? Como foi o Palmeiras no primeiro tempo, no segundo. Aconteceram tantas coisas e precisam ser ditas aqui. Bom, gente, o primeiro tempo do Palmeiras começou morno. Até saíram os gols. Calma que a gente chega lá, né? O Palmeiras começou já... A torcida, na verdade, a hora que a torcida viu a escalação, a torcida eu me incluo, tá bom? Já estava aqui cornetando, né? Porque a gente é corneteiro mesmo, isso daí a gente não esconde. Quando eu vi o Lucas Lima ali na escalação, meio que de ponta, né? Eu falei, nossa, o que será que o Abel tá aprontando? Mas, por que que ele utilizou o Lucas Lima ali e deixou o Rony no banco? Porque talvez, né, ele pensou que talvez no segundo tempo o Palmeiras precisasse de um jogador de mais velocidade, porque ninguém saberia que o Palmeiras faria 3x0 no primeiro tempo, né? Então, o Abel já estava pensando no segundo e o jogador que a gente tem de velocidade ali e entraria descansado era o Rony. Então, ele começou ali já com o Lucas Lima, com o Verón e com o Willian de 9, né? Hoje o Willian aqui... Calma que a gente chega no Willian também, mas o Willian aqui... Gente, tá péssimo, não sei o que aconteceu com o Willian. E o primeiro tempo do Palmeiras, gente, era 34 minutos, porque assim, eu gosto de anotar alguns lances. Normalmente os gols também eu gosto de anotar os minutos, porque também não sou uma máquina, não consigo decorar tudo, né? E eu não tinha anotado nada, porque nem o Ceará tinha levado perigo ao gol do Palmeiras, e nem o Palmeiras chutado, né, pro gol. O Palmeiras estava com mais posse de bola, dominando um pouco mais a partida, mas nada que fizesse, né, o time do Ceará sofrer também. Mas aos 34 minutos saiu o gol do Scarpa, e um cruzamento do próprio Scarpa, que a bola rebateu ali dentro da área, ninguém conseguiu chutar pro gol, e aí voltou no Scarpa, e o Scarpa chutou. A gente vai falar já do Scarpa, a karma aí, o Scarpa hortolandense, representando aqui a minha cidade de Hortolândia. E o Scarpa que fez o gol, que tem um chute muito bom, né? E aos 37 minutos e aos 39 minutos aí saiu o gol do Veiga e do Verão. No gol do Veiga, gente, a internet, porque aqui a minha TV é via internet, cortou e eu não consegui ver como que foi a construção da jogada ali do Veiga, nem a hora que mostrou o replay, eu não consegui ver, mas sei que teve o gol do Veiga, porque a hora que voltou, tava finalizando só, só vi o chute. E depois o gol do Verão, que na verdade foi um golaço, um golaço do Verão, e eu que estava preocupada, porque o Verão normalmente joga, eu acho que, eu sempre falei isso, né, que o Verão joga melhor quando ele entra no segundo tempo e tal, não quando ele entra como titular, mas que fez um golaço indiscutível. E o que a gente pode falar também do Palmeiras, né, em si, né, vou falar aqui do primeiro e segundo tempo também, é do Danilo, gente, que foi pra mim um dos destaques hoje, tá, o Danilo que jogou muito junto com o Scarpa. É, a gente vai falar do Scarpa por quê? Porque todo mundo, a torcida tava fadigada com o Scarpa, a gente aqui brigando, né, uns queriam o Scarpa como ponta, outros queriam o Scarpa como meia, a gente aqui se matando de, né, se matando aqui, se desentendendo da torcida, e achamos uma posição pro Scarpa, sofremos tanto tempo aí com o Diogo Barbosa, e olha aí o lateral direito, gente, com certeza substituindo a altura, né, muito bem o Vinha. Lógico, o Palmeiras não sofreu defensivamente, então não podemos tirar tantas conclusões defensivamente do Scarpa como lateral, mas defensivamente, ele foi muito bem, por quê? Porque ele joga também como ponta, né, então eu acho que ele se sentiu mais tranquilo ali, né, e ele descendo, o pessoal via ele, acabava tocando, tanto que ele teve vários e vários cruzamentos, cruzamentos certeiros, né, não na lua, nem, né, cruzamentos certeiros, então pra mim o Scarpa hoje foi muito bem, não só hoje, já vim elogiando ele em alguns jogos, que ele entrou como substituto do Vinha, aí, ó, tá vendo? Nem precisava contratar, ó, tamo bem aí de lateral, né, achamos uma posição pro Scarpa, pronto. Cuidado, Vinha, vai perder a posição, né, brincadeira, gente. Então, quando precisa elogiar, a gente elogia sem problema nenhum, né, então, parabéns ao Scarpa. Gente, o que eu vi do Palmeiras hoje, um Palmeiras muito mais organizado, um Palmeiras que tocou a bola, né, ali de pé em pé, um Palmeiras que teve uma marcação muito forte, é, o Palmeiras que mesmo quando não estava com a bola, estava pressionando, é, um Palmeiras muito organizado, Palmeiras que tinha uma, é, Palmeiras com várias triangulações, é, um Palmeiras muito diferente do que a gente via com o Luxemburgo, um Palmeiras bem parecido com a torcida, estava elogiando com o Cebola, eu sei que é pouco tempo ainda pra gente falar do trabalho do Abel, mas o Abel vem fazendo, né, nesses dois jogos que a gente viu, um bom trabalho, eu só não entendi algumas substituições, mas a gente chega lá, mas assim, de organização, de ver um time muito diferente, né, daquele time que faz um, dois, ainda busca o terceiro gol, então isso a gente está vendo diferente, o Luxemburgo chegou a falar em algumas entrevistas que o Palmeiras não tinha condições de jogar um futebol bonito, e pra mim, hoje o Palmeiras dominou a partida, é, tanto com a bola no pé, tanto sem a bola no pé, porque o Ceará não levou o perigo hoje, né, o Jair Uso assistiu o jogo sentado num banquinho, o único lance, pra mim, é, que o Ceará levou o perigo ao gol do Palmeiras, foi aos 26 minutos, foi o único chute forte do Ceará ali, é, mas, caso, ao contrário, foi o Palmeiras que dominou a partida, então o Palmeiras teve uma postura muito mais agressiva, como eu disse, marcando a saída de bola do Ceará, que isso pra mim foi importantíssimo. Ele entra pro segundo tempo, já no intervalo, com o Rony no lugar do Veiga, e aí, aos 3 minutos, o Willian perdeu um gol, que, gente, o Willian não perdia esse gol aí, gente, o Willian não perderia esse gol, antigamente, gente, eu não sei o que aconteceu com o Willian, sério, não sei, se alguém souber, me conte aqui nos comentários, porque, se, eu vi muita gente falando, é, se fosse o Borja, vocês iriam criticar o Davidson, iríamos, né, com certeza, era o Palmeiras ter fechado hoje o placar com 4x0, não tô reclamando, mas, não podemos esmerecer a adversária, até porque, a decisão é fora, né, os caras vão estar mais à vontade, jogando em casa, não tem a torcida a favor, mas, ali, o território deles, né, então, é, mantendo os pés no chão, sempre, lógico, que é um resultado muito favorável ao Palmeiras, muito positivo, é muito difícil o Ceará, é, né, mas, não é impossível, no futebol, você sabe que, pode acontecer muitas coisas, enfim, é, o Zé Rafael que se machucou, mais um jogador do Palmeiras machucado, gente, não sei se foi grave, então, ele vai passar, com certeza, por exames, mas, ele saiu, já assim, que ele se machucou, muito triste, né, o Palmeiras numa onda de azar aí, a bruxa tá solta, e entrou o Patrick de Paula, e o Alain Emperruer, Emperruer, sei lá, gente, o comentarista falou o nome dele, eu já até esqueci, vamos falar por Alain, tá, e saiu o Lucas Lima, eu não entendi muito as substituições do, do Abel, porque ele também colocou o Gabriel Silva, e o Mike, e tirou o William e o Verón, então, nós estávamos jogando com três zagueiras, e três laterais, desculpa, gente, eu não entendi, se alguém entendeu, por favor, me explique aqui, porque, não entendi a função do Mike, junto com o Marcos Rocha, né, e o Palmeiras com três zagueiras, tudo bem, até aí tudo bem, mas aí, três laterais, eu já fiquei meio que perdida aqui, e não só eu, acompanhando aqui o termômetro da torcida também, nas redes sociais, o pessoal perguntando, nossa, por que Mike e Marcos Rocha jogando junto, pelo amor de Deus, não estou entendendo, mas, o Palmeiras não sofreu o gol, então, deu certo, né, é o, teve uma, um, era para ter sido um pênalti, né, para o Ceará, mas, o, o juiz foi, foi ver o lance no VAR, e acabou anulando o pênalti, e aí, o Abel foi expulso, por que que o Abel foi expulso, Cássia? Gente, não sei, se alguém souber também, me conte aqui nos comentários, porque, eu juro que eu não sei, o porquê, o que que ele falou, o que que ele fez, que levou o vermelho diretão ali, né, e ele não vai estar no próximo jogo, o Guai, que pena, é, muita gente falando, será que vai ser o Cebola? Eu acho que não, gente, acredito que vai ser os auxiliares dele, até porque ele trouxe os auxiliares, né, então, acredito que não será o Cebola, é, não sei, me deixa aqui nos comentários, se alguém escutou o, o Abel xingando, aconteceu alguma coisa ali, exatamente, até a hora que eu estou gravando esse vídeo, eu realmente não sei, é, então vamos lá, vamos fazer um resumo rapidinho, Palmeiras que correu muito, que marcou muito, que jogou muito, que fez um bom resultado, né, Palmeiras muito diferente, do Palmeiras de Luxemburgo, é, um Palmeiras que me deu orgulho hoje de assistir, né, que dominou a partida, e que eu fiquei feliz com o resultado, porque, é campeonato, é de mata-mata, o resultado positivo é muito importante, agora sábado tem Palmeiras aí, pelo Campeonato Brasileiro, e semana que vem, o jogo de voto da Copa do Brasil, estaremos acompanhando tudo de perto, se acontecer mais alguma contratação, eu trago para vocês, inclusive hoje o Palmeiras anunciou oficial, a contratação do Breno Lopes, que eu trouxe no vídeo de ontem, e é isso gente, a minha análise de hoje é essa, quero saber a de vocês, a gente se vê num próximo vídeo aí, com mais informações do Palmeiras, se liguem sempre aqui no canal, um beijo, deixe o comentário de vocês, até a próxima, e avante, palestra!